Da hora Aí meu mano tu fala Sem desespero Tu tá aparecendo lá O CD da era do gelo Disposição, berço de salame Aqui não faz medo não Aqui sem besteira E tu só fala merda Parece o Rafa Moreno O bagulho aqui é louco Pesador aqui na batalha O rap é compromisso Não é viagem Você tá com decorada Isso é uma miragem Então se liga garotão Dispositão, bigodinho, pelado Calma, tem certeza Isso é batalha da VR Isso aqui é bug bang O que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha da VR Isso aqui é bang bang O que vocês querem ver? Sangue! Aí meu mano, tu falou Só besteira O rap é compromisso Vai te deixar Em a caveira Te liga aí, moleque Tô pegando bem pesado Essa voz é embaçada Manda Deu passo Eu passo Deu passo Te liga meu parceiro Aqui na improvisação Tu na rima Não passa De um vacilão Então tu tá ligado Aqui na competência Tu fala de racionais Mas tu não tem a vivência Vacilão aí meu mano Deixa de enxame Falou de vacilante Bota o dedo De um vacilhame É bem pesado O racionais Te anapresado E não é o par Tá ligado Na moral Na improvisação E eu vou te colocar Numa garrafa Meu irmão Aí meu mano Falou de garrafa Pode bar Você é o pet Não Aí rapaz Se liga na interpretação Ó bang louco Manda uma resposta boa Pra eu atletar Taca nervoso Então tá ligado Parceiro Não me estresse Se tu quer uma resposta boa Manda a pergunta Que preste Ó É a moral Se leva pro terceiro Tu vai passar mal Se leva pro Acabou Barulho pra batalha Ó MC Michael Ó Mano strike Ó Mano strike Ó MC Michael Ó Ó Ó Ó Vai ter que ir Não dá pra levantar a mão Ei galera Tá dividido Tá dividido Bota Barulho pro terceiro Rally Ó Ó Bate em volta Bate em volta Agora Ó É ruim É ruim É ruim É ruim Vou 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 Tá ligado Ô É Não É Porque meu nome já percebi que tu é mongol Eu não jogo logo, caralho, tá ligado? Tua mente tá presa logo numa internet Você pode crer, tá perdendo a vivência da criança aí Mente, presa na internet Mas tô ligado, tu não joga, ó, joga Minecraft Tá falando aí de novo, se ligando a minha infância Era soltando o pica, brincando com as crianças Era até um pião, desabafando com o vovô Desabafando com o vovô, é peixado, vamos viver com o senhor Tá ligado, meu parceiro, aqui deixa tu a dor Então tá ligado, na moral se liga, meu parceiro Na rima eu faço tudo, eu tô ligando É vivendo com o senhor e aqui faço meu papel Vou te salvar, te curar e mandar pro céu Boa, boa! Tô indo a pergunta de novo, Riki Tchau! 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 Tchau!